Passe na velocidade do Wellington Nen, partiu pra cima do Emerson, ele tem habilidade, chamou pra perda esquerda, cruzamento pro Igor, de cabeça, a bola vai pra linha de fundo, veio lá de trás, voando o volante do Figueirense Igor, e parece que não cabeceou apenas a bola não, vamos ver, repetição do lance, vamos subir o Igor, já passou perto, mais uma vez a repetição do lance do Igor. Léo Gago, ele pega bem, tenta o lançamento, assistência na cara do gol, Tcheco, a bola vai entrando para fora, caprichosamente pra fora, na assistência do Léo Gago, perdeu o gol, condição absolutamente legal, veja aí, de pé esquerdo, Tcheco na saída do goleiro, perdeu a chance de sair na frente o Coritiba. Nessa jogada, dois detalhes, primeiro a qualidade e a visão de jogo do Léo Gago, né, que meteu a bola no espaço vazio, entre os marcadores do Figueirense, segundo, a inteligência também. A bola também tá se apresentando, o zagueiro, Júlio César, pé esquerdo, bateu pro gol, Banderlei! Era longe, mas o Júlio César caprichou e se o goleiro não tá lá, ela entra, veja aí. Lá na Forquilha, na Série A, Everton Costa, ele foi levando, tem espaço, pode chutar, bateu pro gol, para fora, a bola passou, a esquerda do goleiro Ricardo, jogada absolutamente individual, o Everton, veja aí, chute forte, rasteiro. Repetição do lance individual do atacante, Everton Costa. Foi levando, vem o Coritiba, Tcheco, tem a chance do chute de longe, bateu pro gol, com desvio, o Ricardo! A bola veio mascada, cheio de curva, com efeito, e o Ricardo se esticou todo. Escanteio pro Coritiba, a bola desviou no Igor. Escanteio pro Coritiba, virou na direita, a bola pra Jonas, chega com perigo o Coritiba, fez o giro, Anderson Aquino. Tentou o passe curto, o Jonas bateu pro gol, a bola com desvio, foi pra linha de fundo. Escanteio pro Coritiba, uma jogada mascada, foi de parecer que não ia sair nada, o Jonas conseguiu, na dividida, o chute.